Eu! É o Maisinho quem? Eu. Você e eu. Vai pegar o Maisinho? A gente tá com a bola. O Chaguinho empreendedorou. O Chaguinho empreendedorou. Tá de empreendedor, né? Já vim que eu peguei essa mestrada aqui. Eu não sei nem pra onde que eu vou. Fala que nem sabe jogar. Não sabe onde? Você já pode falar que tá na próxima fase. Oxe, meu ouro! Oxe! Você pode estar garantido já na próxima fase. É, tá. Indiana que eu gosto. Ô, pergunta pra ele aqui. É, tio. Indiana que eu gosto. O cara vem aí, o cara é rapaz. É, dá um jogo pra vocês dois. Pergunta pro tio então, pra tu ver se você joga. Não, eu posso matar um rabolinho, mas eu já tô... Entendo bem. Não, até aí, hein. Por que no meio não são, velho. Essa aí, é. Você não segue não ninguém que eu tô jogando assim nunca, não? É. Vem o... Vai, então, né? Cheguei ali. Que jeito, né? Então, assista os vídeos dele. Manda a bunda César lá, pô. Manda a bunda César lá, velho. E aí, velho. Olha aí, velho. Cheguei ali, velho. Cheguei ali dando no meio aí, ó. Cheguei ali é o veterano, viu? Que isso é um homem. Aqui um pedacinho, velho, parece que me errada. Está aí, já. É, né, velho. Está rolando bastante, velho. É sério? Toma, me dê, papai. Não, não. E aí o que passa aí? Você e o Tião? Aí pega um beijão aí, é pô. Você joga melhor do que bom? É você Tião? Essa porra, eu prefiro ele bom. Eu prefiro ele bom. Se desgraça dá um trabalho demais, rapaz. Não, vocês dois dá jogo, vocês dois dá jogo. Vocês dois dá jogo. Não, não, pai. Vocês jogam tudo igual. O Willian pegou quem? O Willian. Pegou essa bestada. Aí é uma falha, é uma falha. Chegamos lá na zona, ficou bom lá com bola, meu. Deu e hoje, olha aqui. A gente anda lá com o Diadema agora. É, tem que correr muito, mano. Só cai direitinho, né? Só cai direitinho. É, é. Ah, tem que correr mais pra lá? Puto tornei esse relatório na quebrada aí de casa grande. Tinha essa cabuta louca, cheiro do fário em todos os cantos. Aí ficou assim, olha o cara. Ele com 5, mas eu com 5. Aí eu segue, eu fui pegar os 2, eu com o jogo da 10. Já vai piscando. O cara chegou, já acaba o jogo e ele vai embora comigo. Aí, fica doido demais. Fiquei macho, cara. É coisa assim, fica doido. Fica com 5, mas não é que vai dar para o 5. Eu com 5 e vai jogar os 5. Eu com 5, vai ficar com 5. Ai pelo menos esquerda pôda. Deixa o que é a pôda. Vinte e quatro feijos gatiço. Ai não tô falando melhor não! Desculpe nada, é isso. É isso. Não deixe que mentira. É porque é a porta errada que tava fazendo isso, cara. Que se pode dar a porta. Eu já fiquei no torneio, já, mano. Isso é a primeira vez. Esse cara tá falando. Isso é um lixeiro. Isso é um lixeiro. Isso é um lixeiro. Meu Deus, que se é um alegrão. Não conhece, não conhece. O pessoal que vai estar no fundo desse formato, que fica no fundo do nosso. O acento dele é doido para ele. Isso não é de novo, é dele. Tá bom. A gente não acha que é o que você fez, né? Se a gente mora, tá bom. Tá dando até hoje. Vem. 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 Promesco. Vem. 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 É que o senhor tá comando na frente, né? Bimbe-se cego, pega os espirinhos e vai correndo dois. É, é, é... É, é, é... Só pra apressar o horário dos... Da pessoa, assim, ó... É, é... Seu pão me diz. Tem uma surpresa alguma vez, eu acho muito assim, vai ouvir, sabe, entendeu? Vai só, também que eu vou pegar onde eu tô vendo ela, eu tenho que trabalhar em paz. É, também, ela... É, eu tenho que trabalhar em paz, cara, esse... Não, vai, vai, vai... Vai, 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 vai... Tem uma... Uma hackeagem pra ele correr no fim, entendeu? Beleza a missa, rapaz. Não pode ganhar, rapaz. Beleza a missa aí pra gente lá no final. Fique aí pra fazer lá não. No final, fevereiro. Pode pegar lá de doce. Desafou doce também, fica com uma brilha. É! A gente falou de bolas pretas É Que legal, vai inteirão da caixinha, fica lá de pico, vai inteirão Vai inteirão Vai inteirão Vai inteirão o que? Vai inteirão Já acabou? Já acabou? Esse pitu, vai bichão Tu tem medo dos caras arrancar teu braço Morreu, morreu Morreu, morreu Ele tá cheio ainda Vamos tomar Bora, bora, bora Vai não tem que ficar Vai sim Vai tomar também É Eu tinha que ir lá em casa ainda Daqui a dia só eu tomando e o meu bebê do lado Não quebrou É Esse Zé aí vai dar um trabalho pra tu Vai, rapaz que eu vou fazer pra você Você tá no rolando a bucha? Eu tenho que ficar ligeiro Fica ligeiro aqui Não tô com preocupação Amigo Tem que ver Não tô com FY21 Tem que ver ángich O que?! Queơ É Ai Tem que ver as tuas Tá Vocês discutir do Vocês Tem que ver Tular Eu 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 juro Dulinho Eu Alô galera da rádio 100% Jogo de Sinuca É galera Nosso amigo Chaguinha tá em apuros 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 Nosso amigo Chaguinha Nosso amigo Chaguinha tá em apuros Nosso amigo Chaguinha Nosso amigo Chaguinha tá em apuros 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 Nosso amigo Chaguinha Nosso amigo Chaguinha tá em apuros 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 Nosso amigo Chaguinha o que que é pedindo? ele está aqui, ué ela é da copa ele está pedindo 10 mil está pedindo 10 mil na bichinha quer não? Sim, meu. Ele barra essa pele. Uma espelha maior, caralho. Melhor você sair! Vai pra cima, Jaquinha! Bora! Levou? Levou? Aí não deu. Aí não deu uma tomada, tá? Vem tomar a presa. Viu? 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 Obrigado. Obrigado. Se você quiser tirar essa mesa aqui, pode tirar. É isso aí. Aí é bom que não empata tudo o que é. Se tiver que tirar mesmo, eu tiro. Se tiver que tirar mesmo, eu tiro aí, pô. Se tiver que tirar mesmo, eu tiro aí. Não, 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 não. É isso aí, pô. Já conseguiu, né? É isso aí. É isso aí. E não está dando lá pra cá. Puxa por favor também. Não, não. Não, não, não. Bora, Pito. É isso aí. Deixa eu passar a nossa coisa lá, tá bom. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eita menino. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não.